Nasci aqui, fui criada aqui, e aqui estou. Eu chamo Alda da Conceição Luís, tenho 81 anos, nasci 27 de Abril de 1940, comecei a trabalhar aos 11 anos, fiz só a terceira classe, a quarta já fiz em adulta, e aos 16 anos fui aprender a costura, e até hoje foi o meu serviço. Era como havia costureiras e havia alfaiados, iam para a casa dos clientes, faziam calças, faziam coletas, os casacos já era mais um alfaiate que havia ali ao pé da igreja, esse é que já era o dos casacos. Agora eles iam e faziam, e remendavam quando as calças estavam rotas, punham bocados nas calças, partes e bolsos novos. Era assim, íamos trabalhar para casa, fazer assim essas coisas. Eu fazia blusas, saias, aventais. Eu sou muito fácil de fazer amizades, e sou uma pessoa que não sou egoísta, não sou maldosa, gosto de brincar, gosto de me divertir, mas gosto do bem de todos. Não gosto de ver ninguém mal, e tive uma vida muito difícil. Eu tive uma vida muito difícil, porque eu casei-me, e eu não me queria casar. E os meus pais tentaram sempre que eu me casasse. Eu era muito namoradeira e muito brincalhona, mas quando me falavam no casamento eu fugia. E eu namorava um rapaz que não estava cá, que estava em Lisboa, e os meus pais não me deixaram casar com ele. Casei com um outro. Só fui feliz um ano. Tive uma vida muito difícil. Acho que tudo isto, eu sou assim porque eu sofri muito. 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 Não era como é agora. Não, se fosse como era agora, deixe-te livrar-se. Ai, Jesus, deixe-nos livre agora. Antigamente a gente a namorada era à janela. E passar um beijito era todo escondido, muito escondidinho. Hoje as pessoas são mais desviacas umas para as outras. Antigamente não era assim. Eu achava que antigamente as pessoas eram muito, eram muito mais, não eram tão comunicativas. Cada um metia-se mais na sua vida, mas vivia-se melhor. Ai, nos bailaricos. Eu, nos bailaricos, tinha sempre os pares melhores que lá haviam. Sempre. Eu nunca dancei com quem quis dançar comigo. Eu dancei sempre com quem eu quis. E assim é que tem que ser. Não é? Com quem queria. Às vezes até me fazia os braços negros a puxar. Mas eu não. Eu aprendi a dançar com o meu pai. O meu pai era muito sacerico também, gostava de dançar. E ele ia sempre comigo para os bailes. Sempre. Nunca me deixava ir sozinha. Nunca me deixava ir sozinha. E quando havia lá mais coisas, ai, Jesus. Era uma guerra. As raparigas e os rapazes, quando vão para todo o lado, tudo me chama para eu ir. É os bombeiros para eu ir aos almoços, para eu ir ali com eles. É a fila harmónica. É o grupo desportivo. E isso vou sempre com o grupo desportivo. Sempre. Desde sempre. Sou a fã número um. E sou a sócia benemérita. Antes desta situação toda, estava lá sempre batido? Sempre batido e às vezes ainda vou espreitar. Cá de cima do alto eu ainda vou ver. Ainda consigo ver? Ainda consigo ver. Eles lá de baixo fazem-me e eu também. E faço guerras quando um dia bati num árvore. Então? Ah! Arrubou quatro cantos à gente e avisei a primeira, segunda e terceira vez. À quarta vez, a minha neta era pequenita, peguei o colo, peguei um sarrafo entre o campo dentro, tumba, tumba. Ai, salí. Multado o campo em... Nós jogámos uma vez lá. Multado o campo em vinte contos. Lá e Alda, coitada, ao fim, quando havia os jogos. Ai, dei mal-me uma coisinha para a ajuda de uma multa que foi para o campo. Arranjei quarenta contos. Vinte para pagar a multa e vinte para o clube. E eu cozia as calças, os calções, cozia as meias, cozia as camisolas. Fazia tudo o grupo desportivo. E um jogador, um dia... Estava zangado comigo. À saída do campo do futebol, pôs as calças abaixo. E fez-me assim. E eu assim, ah, que vergonha. Tudo cheio de gente. Que vergonha. Com as ervilhitas desse tamanho. Os meus jogadores é assim. O gajo puxa as calças abaixo. A Senhora dos Covões é um sítio muito lindo. É uma festa muito linda quando há. E é uma tradição muito bonita. A gente ia, levávamos o fernel debaixo de uma oliveira ou de uma árvore. Estendíamos uma mantinha, íamos à missa, comíamos lá, ficávamos ali, fazia-se um baile. A capela era muito linda, gostava. É. É um dos meus preferidos. É a capela e o campo do futebol. O meu maior desejo que eu tinha na minha vida era de poder que a Câmara vendesse estas casinhas às pessoas que estão aqui, porque nos disseram que quando a gente fizesse 25 anos podíamos ficar com elas. Porque tenho muita pena de morrer e eu tenho uma neta que eu criei com quatro dias, que é a Joana. Com quatro dias quiseram-me atirar pelo tribunal à minha filha, fizeram-me 30 por uma linha e nunca foram capazes de ficar, nunca deixei. O meu mais desgosto que eu tenho é morrer e ela nunca mais voltar aqui a Albeiazar porque não tenho cá a casa. Gostava muito ter uma casinha para ela. Gostava muito que as casas que eles nos deixassem ficar com as casas como tinham dito, mas ele deve ter feito isso e não escreveu. E o que não está escrito, não vale. Era o que eu gostava. Gostava muito tempo. Gostava muito tempo. Fiquei. 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 Obrigado.